Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma atividade diferente e muito divertida para as crianças praticarem a escrita. Nesse vídeo, eu vou estar fazendo com a letra S e no próximo com a letra T. Você só vai precisar de uma vasilha com água, as letrinhas alfabetas, pode usar qualquer tipo de letrinha que você tiver, espátula e as palavrinhas já impressas, e você pode também pedir para a criança colorir, e esses plastiquinhos para poder proteger, já que a gente está trabalhando com água. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa atividade, se está te ajudando, se você aplicou, e se você quiser, eu já te mando também esse PDF já prontinho, só para você imprimir as palavrinhas e recortar, tá bom? E deixa aqui nos comentários que eu posso mandar para você. Bom, essa atividade é bem simples, vou focar nas letras S nesse vídeo e no próximo com a letra T. Então, eu vou pegar a primeira palavra aqui, por exemplo, Sol, pede para a criança ler ou dizer o que é isso, Sol, e daí ela vai pescar as letrinhas. Então, S, O, L, L, Sol, pede para ela ler de novo, tá bom? E daí, quando ela terminar, se você não tiver essas letrinhas todas duplicadas, coloca de novo, para você poder reutilizar. Pega a próxima, S de sapo, bem clássico essa, né? Sapo, então, S, A, P, E, O. Pede para ela ler de novo, Sapo, coloca de novo, Próximo, Sopa. Cadê o meu S? O, P, E, Sopa. E a última, Sino. S, I, N, E, O. Sino, tá bom? Se você estiver procurando por outras atividades, se você não tiver esse alfabeto, eu recomendo um site muito legal que chama Costurando Brincadeiras. Vou deixar o link desse site aqui no descrição desse vídeo pra você tá contactando, ok? Bom, é isso. Assiste nosso próximo vídeo, que eu vou fazer a mesma coisa com a letra T. Então, é isso. Muito obrigada, curte, compartilha e até a próxima.